Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS e para marcar a data o governo divulgou que existem atualmente 760 mil pessoas em tratamento no país. Também foi lançada uma campanha que tem como um dos focos a ampliação do acesso da população a medicamentos que agem contra a doença. E quem conversou sobre o assunto mais cedo aqui no estúdio foi a jornalista Caroline Blaut com o diretor do departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde, Draurio Barreira. Vamos conferir a entrevista. Bom, diretor, obrigado pela presença aqui no Brasil em Dia. Eu agradeço a oportunidade. Diretor, para acabar com a AIDS como problema de saúde pública, a ONU definiu metas globais. 95% das pessoas que vivem com HIV AIDS sabendo, sendo testadas. Como o Brasil está nesse, em que situação o Brasil está nesse momento e a gente vai conseguir atingir essa meta de 95%? Perfeitamente. A meta, na verdade, é uma cascata. Ela tem, primeiro, 95%, como você falou, da necessidade das pessoas estimadas de viverem com HIV serem testadas. Dessas 95%, 95% serem colocadas sob tratamento antirreto viral. O famoso antirreto viral, antigamente usava-se o termo coquetel, hoje, na verdade, resume-se às vezes até a um comprimido. E 95% das pessoas tratadas não terem absolutamente carga viral detectável. Ou seja, uma pessoa que não tem o vírus circulando, ele não transmite. Então, esse é um grande passo e uma estratégia na eliminação do HIV até o ano 2030. O Brasil atingiu já um desses três, 95%. Nós já temos 95% das pessoas que tratam sem carga viral detectável. Nós precisamos melhorar na detecção, no primeiro 95%, e colocar 95% dessas pessoas em tratamento. São os dois desafios que nós temos. A meta, na verdade, é para 2025, em dois anos. Mas o boletim que nós acabamos de lançar se refere ao ano de 2022, ao encerramento do ano de 2022. Portanto, nós temos três anos para atingir as metas. Uma das três nós já atingimos. Portanto, eu acho que o Brasil, com segurança, atingirá as três metas colocadas pelas Nações Unidas. O senhor falou do diagnóstico, tratamento, né? Com a medicação disponível, é possível ter uma vida normal e evitar ter a transmissão? É, nós somos sempre desafiados a enfrentar novas dificuldades. O tratamento simplificou-se muito, né? Eu usei o termo obsoleto do coquetel só para dar esse contraste. No passado, que não é tão antigo assim, 20 anos atrás, as pessoas tomavam 5, 6 drogas diferentes. Às vezes, usavam drogas por meio injetável, tinham que conservar em geladeira, tinha todo um esquema de tomar antes, depois, durante as refeições. Hoje, a gente chegou a um ponto de simplificação que a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas que vivem com HIV tomam dois comprimidos por dia, podendo chegar a um comprimido por dia. Então, acabou o coquetel. Hoje, a gente tem uma simplificação muito grande. Mas, por outro lado, a gente tem pessoas vivendo com HIV há mais de 30 anos, tomando remédio, né? Tomando diferentes medicamentos ao longo da vida. Então, é claro que uma pessoa que é tratada cronicamente por qualquer doença, os medicamentos têm efeitos colaterais. Então, a nossa luta é no sentido de que essas drogas sejam cada vez mais seguras, menos tóxicas e que tragam menos efeitos colaterais. Enfim, com a idade, você já vai sofrendo de certas questões de saúde, independentemente do medicamento que use ou deixe de usar. Mas, uma pessoa que é usuária de determinados medicamentos, por HIV, por exemplo, por 20, 30 anos, ela tende a ter alguns problemas que a gente enfrenta. Com o avanço desse tratamento todo, as mortes diminuíram bastante, mas ainda existem, né? No ano passado, cerca de 30 pessoas morreram de AIDS, sendo que 61 a cada dia, né? A cada... Cerca dessas pessoas, 62% praticamente eram negros. Existe também diferença entre homens e mulheres. Como o Ministério está trabalhando esses dados? Essa é a nossa absoluta prioridade, porque o Brasil é um país muito desigual. E o HIV está no Brasil, né? Então, a gente observa algo muito parecido na sociedade. As pessoas têm diferentes acessos à informação, aos serviços, à tecnologia, a tudo. Então, hoje, a gente observa que as pessoas mais afetadas pelo HIV AIDS são as pessoas mais vulneráveis em sua condição social, em sua condição econômica, em sua condição sexual, em sua... enfim, na sua diversidade, você tem diferentes acessos. Então, o que a gente observa hoje, você citou, é que a maioria das pessoas que contraem o vírus e que morrem de AIDS são pessoas pretas, pardas, pobres, que vivem na periferia, que têm baixa escolaridade, que recebem ou não têm um salário digno ou não têm trabalho. Enfim, são as pessoas realmente que somam a diferentes vulnerabilidades. E, por outro lado, nas pessoas com o melhor poder socioeconômico e com maior escolaridade, melhores condições de vida, a gente tem uma mortalidade cada vez menor. Então, é esse o desafio, fazer com que as pessoas que mais necessitam, mais necessitem, tenham melhores condições de enfrentar o HIV. E para ajudar nesse desafio, todos os anos vocês lançam campanhas, né, de conscientização. Qual é a desse ano, qual é o tema dela? A campanha desse ano, ela aborda, talvez, a questão que a gente menos tenha progredido, que é a luta contra o estigma e a discriminação. Nós avançamos muito no diagnóstico. O diagnóstico de 30, 40 anos atrás, quando surgiu a epidemia, era extremamente complexo, caro, levava tempo. Hoje, nós temos testes, como temos vídeo, um teste rápido, que você faz imediatamente e é barato. Nós temos medicamentos, o Ministério fornece 19 tipos de medicamentos diferentes, em 35 formulações diferentes. Então, não temos problema de medicamento, não falta medicamento. Nós temos métodos de prevenção, de profilaxia, a PrEP, a PEP, fora outros já antigos, como a preservativo interno, externo. Enfim, a gente tem muitas alternativas e muitos avanços. No entanto, o preconceito continua. O estigma das pessoas que mais têm AIDS, profissionais do sexo, pessoas transgêneros, travestis, as pessoas mais pobres, essas sofrem dificuldade de acesso ao serviço que é oferecido no SUS para todo mundo. Então, a campanha se centra justamente no enfrentamento do estigma e do preconceito, que sem isso a gente não vai tornar a AIDS uma coisa do passado. Mas é importante a gente deixar claro para essas pessoas, para todo mundo, que os tratamentos, que está tudo disponível no SUS e as pessoas podem ter acesso. Exatamente. Por isso, nós já atingimos a terceira meta que a gente começou a conversar aqui. Quem se trata, mais de 95% dessas pessoas não tem mais o vírus circulando. Elas têm o vírus no corpo, mas não transmitem. Então, ou seja, quando a pessoa consegue chegar, quando ela tem acesso, ela consegue os mesmos resultados de qualquer outra pessoa. O problema é chegar. E a sociedade civil é um aliado do Ministério da Saúde? É um aliado de primeira hora. A resposta brasileira foi diferenciada em relação a todas as outras, porque ela incluiu a sociedade civil desde o seu início. Então, nós tivemos, desde a década de 90, organizações fortes da sociedade civil e hoje são centenas, talvez milhares de organizações de ativismo contra o HIV AIDS, as hepatites verais, outras doenças sexualmente transmissíveis, a tuberculose, várias outras. Então, todas essas organizações da sociedade civil, inclusive não só do ativismo, mas também das universidades, da academia, da ciência, são parceiras neste processo, inclusive de reduzir o estigma e o preconceito que essas pessoas sofrem. Tá certo. Diretor Draulio Barreira, obrigado pela sua entrevista aqui no Brasil em Dia. Eu lhe agradeço, porque informação é uma forma extremamente eficiente de prevenção. Então, nós estamos aqui fazendo mais uma forma de prevenção. Com certeza. Obrigado. Obrigado.